...da vantagem na jogada. Paralisação desnecessária no jogo, né? Bandeira lá que agora tem que ser chamada de auxiliar, senão a FIBA fica brava. Primeiro de julho, todas as novas determinações, Jota. É, e tá magro, dá um bozano, mas não tá acompanhando a jogada não, hein? Olha o levantamento! Gol! Rivaldo para o Palmeiras! Palmeiras, quatro minutos de jogo, levantamento do Miller. O desvio, sem nenhuma chance para o goleiro Gilberto. Quatro minutos, o Palmeiras faz um tatá. É, e os jogadores de zaga estavam perseguindo todos os atacantes do Palmeiras. Olha a barreira aí, você viu no replay que a bola bateu exatamente nele. Olha o Kleber! Gol! Kleber para o Palmeiras! Dezesseis do primeiro tempo, chegou sozinho ali pelo meio. Fez o desvio, matou o goleiro Gilberto. Dois a zero, Palmeiras, Otávio. É uma, não é uma, não é uma, não é uma. Sempre solto por ali o Júnior. Rivaldo dominou mal, ainda deu. Cortou o primeiro, cortou o segundo, invadiu o goleiro, saiu, sai bem, Gilberto. Como saiu bem o goleiro, fechando todos os ângulos possíveis ali, Otávio. Ele não teve responsabilidade em nenhum dos dois gols e fez duas boas intervenções. Aquela de cabeça e essa que saiu agora. Júnior, levantamento para o Kleber! Gol! O Kleber! 23 do primeiro tempo! Liberdade total outra vez para o zagueiraço do Palmeiras, ele mete lá dentro. Palmeiras, 3 a 0, Otávio. O impressionante nessa jogada é que dentro da área... Agora aplicou. Olha o Djalma chegando, toca para trás, bateu o Cafu! Gol! Cafu! É o quarto do Palmeiras na Vila Belmiro! 13 minutos do segundo tempo, Djalma rolou com açúcar para o Capitão Cafu! Lá em cima, nenhuma chance para o Gilberto, 4 a 0, Otávio. Desatenção total na cobrança do lateral. Luizão está impedido, agora não. Djalma. Chega Gustavo de Bico, manda para fora, ele deu o pênalti lá, hein? Deu. Marcou o pênalti o seu Dalmo Bozano. Do Luiz Carlos. Parece que foi fora, hein? Zanfolin, que impressão você teve? É, eu tive a impressão, como você também, foi fora e a imagem agora também demonstra que foi fora. Nem em cima da risca. Se fosse em cima da risca, tudo bem, faz parte da área, seria pênalti. Mas foi fora na entrada da área, o Luiz Carlos cometeu a falta, olha aí. Aí ele faz a falta, ó. Foi fora. O Djalminha caiu lá dentro. É, foi fora, viu, Tata? Bom, então a falta eu sabia que havia acontecido. Na vida de Almiro, 38 do segundo tempo, o Djalma bate lá dentro. Gol! Do Palmeiras, Djalminha, com muita tranquilidade. Com muita convicção, o goleiro foi para o outro lado, assim. Olha o Palmeiras chegando, olha o Palmeiras chegando, olha o toque de cabeça, olha o gol! 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 O rival do 41 do segundo tempo. O Palmeiras massacra o Peixe na Vila. 6 a 0, Tata. E se o Luizão não fez gol, dessa vez a sua assistência foi perfeita. Porque ele não está preocupado, ele não está preocupado em ser artilheiro, ele está preocupado em ser...